Deputado, dá um panorama pra gente de Brasília nesses últimos dias, sem falar da CPMI por enquanto, porque a gente está tendo várias notícias de Brasília, como por exemplo a falta de posição do governo brasileiro com a questão lá do Oriente Médio, nós temos aí as queimadas lá na Amazônia, a situação de Manaus que está coberta por fumaça, nós temos diversos assuntos que estão andando aí pelo Brasil, como está a discussão aí em Brasília sobre esses temas? Olha, a indefinição do Brasil em relação à guerra, em querer taxar o que é de fato o Hamas, um grupo terrorista, é que a esquerda brasileira, o PT, sempre teve laços, inclusive os deputados federais, muitos deles, com fotos no primeiro momento da guerra, junto a membros do Hamas. Então, eles têm esta visão diferente, uma visão onde Israel, um país democrático, um país de gente trabalhadora, que luta para sobreviver em meio a um deserto que eles receberam, e hoje tem praticamente tudo lá, o Brasil com a sua esquerda não aceita. Isto é lamentável que tenham esta posição tão radical, que eu fico chocado, triste, porque passa uma imagem muito ruim para o mundo. Inclusive, ontem, na ONU, os Estados Unidos esbarrou a proposta brasileira e vem dizendo que não reconhecia o Israel como um país invadido. É muito triste, mas mostra a realidade de como pensa a esquerda brasileira.